E o mês de junho chegou, aquele mês romântico, que é o mês de se comemorar o dia dos namorados. E no nosso quadro Falando de Moda, na Louvre, em Ribeirão Preto, hoje vem aí dicas e mais dicas para homens e mulheres, já que esta data, ambos são presenteados. Com Luciana Gentil, aqui na Louvre, mês de junho, mês romântico, mês de comemoração. Mês de comemoração e ainda com esse inverno, com esse friozinho, ideal para uma boa comemoração, né? Bom, hoje nós vamos falar do dia dos namorados, do delivery da Louvre, que continua com tudo para toda a região, da reabertura da loja, enfim, muitas novidades que a gente começa agora. Sim, muitas novidades, então a gente as reabre com toda alegria e graças a Deus, as clientes prestigiando a gente, estamos muito felizes com essa retomada. E continuamos com a promoção de 30% a 50%, continuamos com o delivery, a coach chegando na Louvre, já com 30% de desconto, todas as outras marcas com 50% em até 10 vezes e assim, com presentes incríveis para ele e para ela. Então vamos começar falando dos presentes para elas. Muita coisa bacana, separei alguns itens aqui que eu particularmente adoraria ganhar. Olha essa blusa preta. Linda, gente! Bom, eu sou suspeita para falar de preto, porque eu amo um pretinho. E o tipo de presente que não tem erro, da canal, uma manga ampla. Tá aí, homens, namorados, maridos, ótima opção de presente com 50% de desconto. 50% de desconto. Essa blusa linda, por R$179,00 em 10 vezes de R$17,00. Olha isso, são 10 vezes de? R$17,90. Meu Deus, não tem desculpa para presentear, amada. Vamos lá, vamos ver o que mais que você trouxe para a gente hoje. Essa blusa linda! Olha, eu adoro um animal print, ainda mais um animal print em cores. Essa também, na promoção? R$12,90 em 10 vezes de R$12,90. Não tem desculpa. Gente, olha que presente mais lindo. Lembrando que a loja está aberta, reabriu com horários especiais, que as pessoas podem conferir aonde os horários. A gente está aberto no Instagram da gente, acompanha a gente, Louvre Ribeirão. E a gente está aberto todos os dias de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 16h. E aos sábados, das 10h às 14h. Então, quer dizer, dá para vir, mas quem não quiser vir, não puder vir, tem delivery? Tem delivery, tem drive-thru. Se quiser só passar aqui para buscar a sua sacolite e escolher em casa, pode também. Se quiser que a gente escolha, comprar pelo WhatsApp também, a gente consegue. Do jeito que for mais confortável, é claro. Bom, vamos lá, vem aí mais dicas então. Gente, olha esse casaco! Um luxo! Gente, olha esse casaco com esse friozinho que está agora. Este é da Canal, também com desconto de 50%. Gente, 50% nesse casaco maravilhoso. Olha só, esse está 10 de R$29,90. Eu já fiquei imaginando uma calça jeans linda aqui nesse casaco. O jeans da Fórum também está com 50%. Também com 50%, jeans da Fórum, da Canal, da Elite, pela metade do preço. E olha só, tem o masculino também. Polo, a partir de R$10,6,90. R$69,00 uma polo. Olha lá, meninas, para comprar para os meninos, as camisetas polos por R$10,6,90? R$10,6,90. Só não agrada o seu amado, quem não quer. Olha isso. Bom, vamos lá. Estou vendo que tem mais dicas aí para a gente com uma blusa linda da Canal. Olha que estampa! A estampa é linda e é legal falar para vocês que é um tecido super gostoso. Porque a gente, infelizmente, ainda não temos a tecnologia para sentir o tato do tecido. Mas um tecido super gostoso. Muito gostoso, né? É aveludado, um toque macio. E você viu que tem um mix de tecido, que esse do punho é diferente do da blusa. Ela faz esse decote ver mais profundo. Essa estampa é de hierografia. Uma blusa toda especial, por 10 vezes de R$19,90. Olha isso, a coleção de inverno com grandes descontos. Com grandes descontos. Então, Fórum Masculino com 50% de desconto. E aí a gente tem os jeans que estão incríveis. As camisetas polos, as t-shirts super descoladas, casacos, uma linha completa. E tudo pela metade do preço em 10 vezes, meninas e meninos. Olha isso! É o dia dos namorados chegando com todas as facilidades que a Louvre tem. E o nosso masculino com calças incríveis, as camisetas tão lindas. As polos a partir de R$6,90 com uma textura incrível. Os pulls estão maravilhosos. Tudo para presentear o seu amado. E sem desculpa. Os looks estão lindos e os preços estão incríveis. E a nossa queridinha coach chegando aqui na Louvre. Com 30% de desconto. E em até 10 vezes. A coleção está impecável. Os produtos são lindos. As jaquetas, o jeans, tudo vestindo super bem. Parcelamento fantástico em até 10 vezes sem juros. Se você puder vir aqui, venha nos visitar. A gente está com horário restrito, mas está aqui. Se você não puder, entra nas nossas redes sociais. Tem muito da nossa coleção lá. Os telefones estão todos aí na tela. Entre em contato com a gente através do WhatsApp. As meninas estão todas prontas aqui. Só esperando você. A gente continua, além da loja aberta, com o drive-thru, com o delivery. Tudo funcionando para tornar esse dia dos namorados melhor ainda. Mais comemorativo ainda. E lembrando que para você que não comemorou o dia das mães. Aqui em Ribeirão, dia 14 de junho, é dia das mães. Dá tempo ainda. Passa aqui. Vem ver o presentinho para sua mãe. Ela também merece. Nós aqui da Louvre, só esperando por você. Aqui na João Penteado 742. Tchau. Tchau.